Não havia mais espaço no auditório da CDC para acomodar todo o público que compareceu ao último debate de candidatos a reitor, promovido pela Comissão Organizadora da Consulta e pela Secretaria-Geral. Há uma semana da votação pela comunidade universitária, todos os candidatos expuseram um resumo dos programas de gestão para o período 2017-2021. Na fase de perguntas, com exceção do professor Celso Arruda, os reitoráveis falaram sobre temas como isonomia, achatamento de salários, garantia de aposentadoria e possível privatização do hospital de clínicas. Em comum, a defesa do respeito à democracia por parte do governo do Estado e o balanço positivo da participação nos debates. Foi um debate interessante, como todo debate não consegue aprofundar nas questões, porque não é temático, mas eu creio que eu pude mostrar o diferencial da nossa proposta. Ao propor mudar o modelo de gestão da universidade para um modelo que dê o protagonismo para as unidades acadêmicas. O terceiro debate manteve a lisura, a discussão nos mais altos níveis dos interesses maiores da nossa universidade. Eu estou muito feliz e honrado de estar participando desse processo na qualidade de candidato. Quero dar os meus parabéns a todos os companheiros que comigo disputam a indicação à reitoria da universidade. É exatamente com esse comportamento institucional, centralizado no que mais a nossa universidade precisa, é que teremos condição, qualquer um de nós, de dar continuidade à grandeza que conseguimos construir durante todo esse tempo. A Unicamp cresce, ela cresce a cada debate, a cada discussão, a cada momento que a gente tem aí para discutir o futuro, é importante para a universidade. E o debate foi em alto nível, foi muito bom, estou muito feliz. Vejam criticamente o que cada um tem a oferecer e que participem da consulta da comunidade dia 15 e 16. Está todo mundo muito mais do que convidado. A plateia é bastante efervescente, o debate foi bastante bom, acho que saímos todos ganhando aqui com esse episódio da escolha. O Conselho Universitário ratifica um resultado que é aquele que vai definir a gestão e os processos daqui, daqui para frente, iniciando em abril. Então seria importante que os eleitores todos, professores, funcionários, alunos, se mobilizassem nesse processo. Ele é altamente democrático no sentido de garantir a possibilidade de uma escolha de futuro imediato aqui para a universidade. O último debate, promovido pela Associação de Docentes da Unicamp, está agendado para a próxima segunda-feira no auditório da entidade, ao meio-dia. Também haverá tradução em libras e transmissão online pelo canal da TV Unicamp no YouTube. Associação de Docentes da Unicamp no YouTube.